Com os últimos vídeos que eu gravei aqui pro canal, eu percebi que eu amo crópedes. E não só amo, como tenho vários e números. E é disso que a gente gosta. Daí eu tive a ideia, por que não mostrar os meus crópedes favoritos, preferidos, os amores da minha vida, que é tipo assim, lavou, usou, lavou, usou. Então eu vou mostrar pra vocês os crópedes que valem a pena comprar na internet. E todos esses aqui que eu vou mostrar pra vocês, eles são de sites tipo Shein, Zafu, que são os meus preferidos, né? Já comprei em outros sites também, mas os meus preferidos são os da Shein e da Zafu. E eu vou mostrar todos eles pra vocês. Oi, minha gente! Meu nome é Wendy Miller e vamos pra mais um vídeo neste canal. E como o vídeo é sobre crópedes, eu já começo assim, ó, com crópedes também. Mas na realidade, eu não tô começando com crópedes, porque o vídeo é sobre crópedes. É porque eu só uso crópedes, praticamente. E a ideia desse vídeo também, gente, é mostrar pra vocês que tem sim como ser estilosa usando crópedes. Eu não sei em que planeta que as pessoas acham que crópedes é algo brega, entre aspas. Até porque eu vejo no aplicativo vizinho algumas pessoas falando assim, não sei se vocês já viram. É, não ando com fulano da minha cidade porque só veste crópedes. Só que crópedes tem vários modelos diferentes. Aqui onde eu moro faz muito calor, eu sempre falo isso pra vocês, porque é inevitável que eu fale isso. E não tem como você ficar usando muita blusa. Pelo menos eu priorizo o mais nu possível. O mais nu possível, porque não tem como, gente. É muito, muito calor. Por isso que eu gosto tanto de crópedes. O primeiro crópedes que eu vou mostrar pra vocês não é pro nível de queridômetro, tá? É porque eu vou escolhendo assim, aleatório mesmo. Todos eles eu gosto muito. É esse aqui, que é da Shein. Ele vem com esses botõezinhos aqui, ó, até a parte de baixo. E, gente, esse crópede fica muito arrumadinho e ele não é de alça, ó. É de manguinha. Eu uso super ele, super, super mesmo. Além de que ele é super barato também. E dá pra você fazer vários looks. E esse crópede, gente, tá no nível de perfeição absurda. Porque ele é muito, mas muito confortável. E o impressionante é que ele fica bem coladinho no corpo, ó. Mas não fica ele apertando, incomodando. Não fica. Ele é muito confortável mesmo. Os botões dele é de verdade, ó. Vem até a parte de baixo aqui e dá pra você abrir ele todo. Por isso, assim, no meu nível de queridômetro, a nota dele é 10 de 10. E o segundo crópede que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, branco. Que é o amor da minha vida. Esse crópede aqui é um arraso. Tá aqui sujo de maquiagem, mas ninguém precisa saber, né? É segredo nosso. Calada. Porque não tem como, gente. Minha cabeça não é pequena. Então, quando eu vou passar esses crópedes que são de gola a mais aqui, acaba sujando um pouco. Enfim, tem pessoas que dizem que é bom botar um saco, né? Pra você botar o saco, aí passa o crópede, aí não suja ele. Mas como eu não quero ter esse trabalho, eu passo de todo jeito e acaba sujando. É, minha gente, o que vocês estão achando? Mas não tire a beleza dele, né? Porque ele é super lindo. Olha isso aqui. Ele tem esse recorte aqui que fica mais ou menos nessa região aqui. E esses recortes estão super em alta. Podem apostar, porque é o que tá dando no momento. São esses recortes, tanto em crópede, com macaquinho, vestido. Enfim, tem várias opções aí no mercado e principalmente na internet, né? Porque o que eu gosto de comprar na internet é a variedade. Por isso que eu sou tão viciada em comprar pela internet. Mas antes de mostrar como ele fica no corpo, se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal. E se também é inscrito e não ativou a notificação, ativa. Porque você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Até porque tem algumas pessoas que ficam reclamando que não veem o vídeo e só veem depois. E quando você ativa a notificação, ele já vai direto pra você assim que eu postar. Então ativa a notificação aí pra vocês poderem ver todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Eu sempre vivo comprando na internet e procuro algumas opções também baratas pra vocês que estão em alta, que estão na moda. E trago tudo o que eu puder de melhor pra vocês aqui no canal. Também não esquece de deixar o like, tá? Pra me incentivar. Esse é o crópede arrasador da vida. Ele é muito lindo. E o charme dele é esse recorte aqui e a gola, que é até aqui na parte de cima. Mas ele é muito lindo, gente. É muito, muito lindo mesmo. Eu já usei ele com calça, com short, com saia. Dá pra fazer vários looks com ele. Por isso que eu gosto super de cores neutras. Porque dá pra você inovar, sabe, nos looks. Atrás ele é liso, normal, ó. Mas o charme dele tá nisso aqui, ó. No nível de queridômetro dele, eu dou a nota de 9,5 de 10. O terceiro é o clássico que eu praticamente nem gosto dele. Vocês nem imaginam, praticamente nem gosto. Olha a quantidade de cores que eu tenho dele, gente. Eu quase surtei. Só um pouquinho. Gosto só um pouquinho, sabe? Bem modeste, a garota. Esse aqui, que é bem basicão. É um cropped tão basicão que dá com tudo, gente. E o tecido dele é hiper, mega, power, top de verdade. Não tem condições. Ele é muito top, esse tecido. Ele estica, ó. E além de que, lá na Shea, vende uns kitzinhos. Que o preço é super acessível quando você divide pela quantidade de cropped que vem. Tanto que eu comprei ele nas cores neutras e comprei mais uma vez o kit nas cores mais, tipo, de cara de verão, cor vibrante, neon, enfim. E esse aqui é o preto, ó. Tá com cabelinho aqui, mas ignorem. E ele fica muito lindo, gente. Ele fica aqui embaixo dos seios. Ele não é tão comprido, mas também não fica tão curto. E é super estiloso. Eu também já vi que vende dele na Zara, mas o preço é mais salgadinho, né? Eu tenho ele em diversas cores, como eu mostrei pra vocês. Tenho esse laranja, tenho azul, tenho nude, tenho rosinha, verde, um roxinho, sei lá, lilás. E são muito usáveis. Dá pra fazer vários looks com esse cropped. Esse cropped tá no nível de queridômetro, tipo, ultrapassado de 10. Tanto que eu tenho vários dele. Ele é muito confortável, gente. E estica aqui, ó. E o legal dele é que se eu não gostar mais dele daqui a um tempo, dá pra usar até na academia. Porque o tecido dele é bem diferente dos outros. Estica, é daqueles estilos tecidos de academia, sabe? Mas dá pra você usar também no dia a dia normal, com looks. Enfim, dá pra você inovar com ele também. Por isso que eu vou dar pra ele a nota no queridômetro que o limite é 10. Eu vou dar 10. Porque se pudesse, eu dava mais. O quarto, que também é da Shen. Esse aqui branco, que é estilo um casaquinho. E o que eu gosto dele é porque dá pra você usar ele tanto como cropped e com sobreposição. Às vezes tá fazendo um pouquinho de frio, aí ele dá uma segurada. Aí dá pra você colocar por cima de qualquer look que você tiver. Eu adoro esse cropped, gente. Ele é muito, muito usável. Eu uso ele várias vezes. Ele tá até sujo de maquiagem também. Porque eu tenho esse problema com o branco. Que não tem condições. Sempre que eu uso roupa branca, eu sujo de maquiagem. Eu tento. Eu tento não sujar. Mas eu não consigo. Esse é o cropped de casaquinho. E eu coloquei ele por cima de outro cropped pra vocês poderem ver. Porque eu arranjo certo. Gente, ele é muito usável. Eu uso ele direto e constantemente no meu dia a dia. Porque ele tem essa opção, né? De você colocar ele por cima da blusa. A parte ruim é porque quando você fecha ele aqui, ele fica um pouco transparente. Mas se você usar um sultinho cor de pele, não vai ficar transparente, sabe? Por isso, no meu nível de queridômetro, somente pela pequena transparência que ele tem, eu vou dar a nota de 9 de 10. O quinto cropped é esse aqui. Eu amo o mundo, minha filha. Ele tá até amassado porque ele tava no varal. E eu peguei do varal pra mostrar aqui pra vocês. Ele é um arraso de lindo, gente. Esse aqui é da Zafu, que eu ganhei no recebido. Que chegou, inclusive eu já postei um vídeo no canal desse recebido. Vou deixar no final também uma playlist pra vocês assistirem. Só de comprinhas, recebidos, essas dicas assim de internet, de comprinhas. Pra vocês poderem maratonar e assistir tudo aí. E, gente, eu vou deixar também o link na descrição aqui desse vídeo, dessas peças que eu mostrei pra vocês. Ele é muito lindo. E o charme dele, o detalhe dele, é aqui nas costas, ó. Porque ele fica trançado. Ele dá pra se usar sem sutiã. Ele não tem bojo, mas ele não fica transparente. E a alça dele é regulável, ó. O que eu mais tô usando no momento é esse encrópole aqui. Ele é muito, mas muito usável. Porque é branco, básico. Mas tem um charme que, tipo, surreal. Olha que lindo que é essa parte aqui de trás. Eu sou apaixonada nessa parte de trás desse encrópole. De todos, é o que eu mais tô usando no momento. Ele dá pra usar sem sutiã, o que é um ponto a mais pra ele. Porque quem usa muito sutiã aqui sabe que não é muito confortável. Pelo menos eu não gosto de ficar usando muito sutiã. Numa nível de queridômetro, ele tá no nível 10 de 10. Esse aqui também é da Shein. Tá cheio de brilho, mas ele não tem brilho, tá? É porque ele tava do lado do próximo crópede, que é a cereja do bolo. É o crópede, assim, mais arrasador que eu tenho. Na minha opinião, eu nunca usei ele, esse próximo crópede. Mas ele é muito lindo, gente. Eu só não usei porque eu ainda não tive lugar pra usar. Mas se eu tivesse, com certeza eu já teria usado. E esse aqui, ele é bem diferentão, sabe? Porque ele vem transpassado aqui na lateral e dá aquele recorte diferente que eu falei pra vocês que tá na moda. O preto nada básico. Porque esse crópede, gente, esse recorte aqui dele é todo o charme dele. Eu achei ele super lindo. Só o tecido dele que não é lá, aquelas coisas, o melhor tecido. Mas ele é super usável também, é confortável. Eu só achei ele um pouquinho folgadinho, sabe? Nessa parte eu acho que ele poderia ficar um pouquinho mais coladinho. Mas como ele tem tecido tipo de algodão, aqueles que ficam um pouco folgados, aí é até aceitável. Mas por conta disso, no meu nível de queridômetro, a nota dele é 9 de 10. E o outro crópede que eu já perdi a conta, enquanto já tá, é esse aqui. Que eu comprei recentemente, é da Shein. E ele é muito top. É um crópede que dá pra você usar pra sair... Babado. Dá pra você fazer diversas composições também com ele. Ele fica lindo quando você usa uma calça, assim, tipo, cintura alta. Aquelas calças folgadonas também, fica super lindo. Aqui dele é regulável, ó. É de madeira essa parte aqui. E aqui é como se fosse um barbante, que dá um charme também a ele pra diferenciar, né? Dos demais. E ele é estilo uma nuvenzinha, ó. Como ele é. É muito lindo. Tá toda amassada aqui. Mas ele, se você passar direitinho, não for que nem eu, que dobra tudo e joga assim no guarda-roupa, ele vai ficar super bonitinho. Mas é porque na hora que eu vou sair, eu passo, né, gente? Mas é que eu não passei. Me desculpem. Esse tem um charme, um charme surreal. Porque não tem condições. Olha pra esse crópede, gente. Ele veste super bem. Ele também é muito, muito chique. Eu acho ele bem diferentão, sabe? Sai daquele tradicional que a gente usa sempre. A cor dele também tá super linda. E aqui nele é regulável, ó. Aí fica assim. Mas eu acho que não interfere muito na beleza dele, não. No meu nível de queridômetro, esse crópede tá no nível 10, 10. E o último crópede, que é a cereja do bolo. O crópede mais lindo que eu tenho. É esse aqui todo de brilho, gente. Ele brilha num nível, numa proporção que vocês não estão entendendo. Ele é muito lindo. E foi super barato. Se eu não me engano, eu paguei 30 e poucos reais. Eu não sei se ele ainda tá disponível, eu não achei. Mas se tiver, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E, gente, olha isso aqui. Sem condições. Ele tem essa abertura aqui. Nessa parte aqui, ele é tipo aquelas mangas princesa. E é comprido, ó. Ele é muito, muito lindo, gente. Esse é o crópede mais perfeito que existe na face da Terra. Ele é muito lindo. Muito, muito lindo, gente. Eu só queria ter um lugar pra usar ele. Porque se eu tivesse, eu tinha usado ele há muito tempo. Olha como ele é lindo. Ele brilha muito, muito. Tipo, brilha muito mais do que vocês estão vendo aí na câmera. Ele é um arraso de lindo. Olha só os detalhes dele. Gente, eu amo esse crópede. Eu só queria ter um lugar pra usar ele. Infelizmente, eu não tenho. No momento. Tá? Só no momento. Porque em breve, vocês vão me ver lá no Instagram usando ele. Inclusive, se vocês não me seguem lá no Instagram, o nome do meu Instagram é arrobaendemila. E eu posto meu dia a dia. Posto meme. Posto fotos de look. Tem muita coisa legal lá no Instagram. Então, vão lá me seguir. E se forem lá me seguir, falem que vieram do YouTube. Eu vou ficar muito feliz em saber, gente. Pra esse crópede aqui, no meu nível de queridômetro, ele ultrapassa 10. E esse foi o vídeo dos meus crópedes favoritos da vida. E, gente, por mim, eu passava o dia inteiro aqui conversando com vocês. Mas, infelizmente, o vídeo tá acabando. Mas se você gosta de me assistir, é só clicar nessa playlist aqui. Que é só de comprinhas da Shein, dicas de compras e etc. E muito, 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 muito obrigada por vocês terem me assistido até aqui. E até a próxima. Beijos, beijos.